Olá, segue o produto aqui ó, uma bússola tá, ela fechada né ó, padrão de engenharia aqui, toda em plástico, ótimo acabamento e qualidade, vamos pegar uma aberta aqui ó, ótima precisão na escala, possui uma lente aqui interna pra você ver melhor aqui os ângulos né ó, uma mira, pra você afinar sua precisão aqui, exata aqui pro ângulo, que você determina, a escala que você consegue ajustar aqui ó, o norte magnético e o norte geográfico, a correção né, enfim ó, produto de alta qualidade e ótimo acabamento, leve, robusto, tá certo que é delicado né, porque qualquer bússola ou instrumentação sempre requer um certo cuidado ao ser manuseado, tá bom? E é isso aí ó, vamos deixar aqui o link aqui ó, pra você poder comprar aqui embaixo né, inscreva-se no nosso canal, tem sempre produtos de alta qualidade e vamos colocar aqui no link aqui dois anúncios, um com frete grátis e um que você paga o frete, tá certo que o frete grátis é embutido no preço, porém, você calcula os dois e qual é o mais vantajoso, que as vezes você paga um pouquinho mais caro no produto, o frete acaba saindo mais barato, tá bom? Aí você faz uma comparação, é uma simulação antes. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, um abraço e até a próxima hein! Tá bom ó, aqui tem uma lente também pra você poder verificar aqui ó, o ângulo melhor né ó, não sei se a gente vai observar aqui, pelo buraquinho da lente, né? Isso acabou metendo a precisão, então é um produto leve, compacto, barato e preciso. Bom, e é isso aí, muito obrigado aí, um abraço e até a próxima! Bom, e é isso aí, muito obrigado! 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 Amém. Amém.